Eu sou Rafael Brasileiro para 14 anos que eu era muito magro e entrei na academia e aí me apaixonei pela musculação, é uma vida que todos os seus minutos são contados, tudo que você vai fazer no seu dia, a hora que você vai dormir, então é uma vida que você tem que amar de verdade. Eu amo o que eu faço, então toda essa rotina para mim, de treino, dieta, todo dia comer no mesmo horário, todo dia comer a mesma refeição, todo dia treinar no mesmo horário, você precisa ter as pessoas do seu lado te apoiando, principalmente seus familiares, para que tudo corra. Os outros atletas, beleza, se não for, eu ainda tenho que continuar trabalhando para ser o melhor de todos os atletas, mas assim, não tem rivalidade. Os outros atletas, beleza, se não for, eu ainda tenho que ir para ser o melhor de todos os atletas, mas assim, não tem a ver, eu ainda tenho que ir para ser o melhor de todos os atletas, mas assim, não tem a ver.